A Polícia Federal fez duas apreensões no aeroporto JK. E quem tem os detalhes é o aeroporto Leonardo Feira. O primeiro caso foi de uma passageira de 24 anos que vinha de Manaus. No desembarque, ela teria ficado muito nervosa e os policiais desconfiaram. Foi feita uma vistoria na bagagem de mão e encontrados seis pacotes com skunk. Ela foi levada para a superintendência da Polícia Federal e vai responder por tráfico de drogas. A segunda confusão que aconteceu ontem aqui no aeroporto internacional de Brasília envolveu o cantor sertanejo Paraná, da dupla Chico Rei Paraná. Ele desembarcou com uma luneta de visão noturna para filmagem de animais. A Polícia Federal abriu o inquérito e vai certificar com o Exército se o equipamento é permitido e se o cantor tinha permissão para usá-lo. Leonardo Ferreira, para o SBT Brasília.